Hoje, domingo, dia 12 de março, Ferroviário e Fortaleza se enfrentam nas semifinais do Campeonato Cearense 2023. A partida será realizada às 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza, C. O confronto será transmitido ao vivo pelo canal de TV Aberta Record, pelo serviço de Pay Per View Nosso Futebol e pelo serviço de streaming Nosso Futebol. Enquanto o mandante, Tubarão da Barra, está vivendo um excelente momento na temporada, tendo conquistado 5 vitórias e 3 empaixos desde a última derrota em fevereiro. O Fortaleza, com o elenco mais caro e robusto, tem focos diferentes na temporada, incluindo a Copa Libertadores. No entanto, a equipe não subestima o Campeonato Estadual e busca a vitória diante do Ferroviário para se firmar ainda mais na busca pelo Pentacampeonato Estadual. A temporada do Fortaleza tem sido de mudanças e adaptações, mas o time está determinado a vencer o Ferroviário e consolidar ainda mais sua campanha na competição.